Papai Diz Mela kasih kami berdua Dengan si nampak waktu nih Papai Diz Ngom lorong, ros beras, sung-sung langsung Papai Diz 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 Eh sedulur lagi, gak ganteng temen ya Mimili Mimili Papai Diz 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 Mama Azril, 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 maca tua teman-tuga Aduk papa, aritulungi sempan Tak baik binu, adu-adu sembuhin sempan Sangora burna Alba, sim duetogu Eh, bochetin ooko en många papai dia papai dia papai dia papai pia papai pia papai pia papai pia papai pia mamasupi mamasupi aduh majikan tua mamasupi cinta orang tua hasil Mamasupi Mwingin Papai Tino papai Tino Mimi Emily Dalam dalam dari mimimi Emily mimi Emily mimi Emily majikan majikan asyik asil Mimia Ligasunjemi Hados mamãe Artulo me Sama papai titã Papai titã Pusam de apisã lepã Maman ali Papai Nadia Papai Nadia Papai Nadia Mimia Ligas Papai Pia Mimia Ligas Não é apa? Boa superar, boa sensora papai supina Maci, kamu tua mamãe permiti Aduh, mamãe permiti Imi, mi aji, papai aji, mimitia Mamãe, 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 mamãe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma